Mais perto de Jesus, quando sempre eu chegar Mais perto que eu vou, tudo somado a te mirar Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi Pois Ele é mais belo do que eu jamais perdi Não posso explicar quão peito é Jesus Mas passo a passo e o teu dar é de ver, Jesus A estrela nesta frente da manhã é minha luz O hino dos aves é o bom Senhor Jesus Suave, doce e é o cheiro que estou bem de ti Pois Ele é mais belo do que eu jamais perdi Não posso explicar quão peito é Jesus Mas passo a passo e o teu dar é de ver, Jesus Sim, a voz vem de pé, do ar, o palco não ele vem E toma nos seus braços e assim descanso bem Na cruz levou Jesus, os meus pecados soube sim Pois Ele é mais belo do que eu jamais perdi Não posso explicar quão peito é Jesus Mas passo a passo e o teu dar é de ver, Jesus E així descanso bem